Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a vistoria não deixou de existir. Ela apenas deixou de ser fixa e passou a ser móvel. Atualmente, as vistorias móveis são realizadas pelo DETRAN através de blitzes. Nas vistorias móveis, caso haja alguma irregularidade que não possa ser sanada no local, o agente autorador deverá recolher o documento do veículo, passar recibo, informando do prazo legal para que o condutor solucione esta irregularidade. Após, o condutor deverá retornar ao DETRAN para reaver a sua CRLV. Caso essa irregularidade não seja sanada dentro do período, o proprietário do veículo incorrerá em outra infração, que terá como penalidade desde pontuações até a apreensão do veículo. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a Comissão do Trânsito da OBRJ. Havendo algum problema, procure um advogado ou uma advogada.